É recorrente pessoas que tentam arremessar drogas para dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Nesta semana, uma ação conjunta da Polícia Militar e dos agentes penitenciários resultou na apreensão de maconha e cocaína. O repórter Isael Espíndola tem os detalhes. Servidores penitenciários com apoio da Polícia Militar interceptaram mais de 8 quilos de drogas. Entre maconha e cocaína que foram arremessadas do lado externo do presídio de segurança média de Três Lagoas. O entorno do presídio é uma área de preservação ambiental conhecida como floresta. E por esta floresta que muitas pessoas se arriscam em cometer este crime. Para inibir esse tipo de crime está sendo construída uma cerca para dificultar ainda mais o arremesso do entorpecente para dentro do presídio. Nesta semana, os trabalhos no entorno do presídio estão acelerados. A cerca que será levantada irá dificultar o lançamento de drogas. Na apreensão desta semana, os servidores da AGPEN conseguiram antecipar a ação e apreendeu cerca de 7 quilos de maconha distribuído em tabletes e 945 gramas de cocaína, além de três celulares. Os ilícitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e providências cabíveis. Segundo a direção do presídio, o volume é a maior apreensão registrada no local de uma única vez em arremessos. Legenda Adriana Zanotto